mais um episódio do cinema lendas pra vocês eu não ia nem fazer esse vídeo do da lenda da seria mas eu vou fazer porque eu achei interessante sobre a lenda da seria e também ao ao a sua trilogia no cinema que ela tem um filme no cinema eu achei interessante essa lenda comecei a pesquisar né a história da lenda e os filmes que ela tem então tem um filme bem interessante sobre essa lenda por isso que eu fiz um vídeo aqui sobre essa lenda seria mas eu falo pra vocês um pouquinho da lenda da seria então vamos lá o que seria essa lenda da seria além da seria como conhece a lenda da iara né que seria a mãe das águas como assim mãe das águas vou explicar mãe das águas coisas quer dizer o que ela é um guardião dos mares ela fica nos ossos no fundo dos mares ou até mesmo dos rios de florestas e vales e busca de um homem para seduzir para que ela possa levar até o fundo do mar mas quando ela se quando eu falei levar ao fundo do mar pessoal não falo no sentido de passear não levar para o fundo do mar para o homem nunca mais voltar tipo ela se ela ela começa a cantar né de uma forma diferente de um ela faz um canto bem bonito para o homem single de ser seduzido por ela ela vai arrasta esse homem para o fundo do mar e leva ele para o baixo do mar lá e nunca mais volta mas tem uns detalhes também tá pessoal esses homens que voltam que consegue escapar da do encanto da seria da iara ele fica louco né ele fica doidão então o jeito de tirar esse feitiço né que conseguiu escapar lado das correntes das garras da da seria então o único jeito dele conseguir se safar do feitiço dela era encontrando um pajé que que seria um pajé um pajé pessoal seria um feiticeiro então feiticeiro do pajé ele tem conhecimento sobre esse negócio de serias então ele vai lá faz um feitiço tiro e tira o que tem feito isso não faz um ritual desculpa falei errado o pajé faz um ritual e tira o feitiço lá do homem que está encantado pela seria então nisso homem volta ao normal mas é claro que isso é nunca mais vai querer ser encantado com a seria então essa é a lenda das da iara da seria mais ou menos para vocês entenderem que é uma uma guardiã dos mares que navega nos fundos dos oceanos dos rios em busca do homem para fazer encantos para que ela possa levar ao fundo do mar para que nunca mais volte quer dizer que ele fica por lá mesmo agora eu não sei o que ela faz com ele né se ela homem se ela tipo leva para casa dela tipo a caverna coisa bem louca mesmo não sei o que acontece só sei que ela é para o fundo do marco uma lenda diz né e esse homem nunca mais volte os que volta né compra pra vocês tem que fazer passar por um ritual lá para tirar o feitiço mas vamos lá entre a conversa do da iara vou falar para você jogando um item que achei interessante para fazer esse vídeo com falei para vocês que seria o item do filme da da iara o filme da seria como como vocês para pensar ou seja também se vocês verem no filme da seria a maioria deles são filmes de romance né de sereia ou até mesmo de criar filmes para crianças filmes infantis só que o filme da seria aqui que eu encontrei que a encontrei que eu achei é totalmente diferente é um filme de terror mesmo o terror da sereia você nunca tinha visto um filme de seria que mata né nunca viro né então vocês vão ver agora o filme da seria que mata que é chamado filme a sereia predadora tá pessoal esse filme eu não me engano se eu não me engano tá pessoal ele é de dois mil e dezessete eu assisti esse filme um filme muito bom mesmo a pessoa vou explicar esse filme da seria predadora não é o filme da seria igual falei para vocês além da iara que ela aparece forma de piche não é um filme da seria seria porque ela tem o corpo de uma seria ela faz o canto como eu falei para vocês igual além da conta para seduzir o homem só que ela vem decidido seduzir em vez de ela seduzir o homem para ela pôde para levar para o fundo do mar ao contrário ela faz o alto totalmente ao contrário da lenda ela come esse homem mas eu falo em comer não em termos de a ela vai faz aquilo lá não pessoal ele fala em comer em tipo de como arrancar pedaço tipo arrancar olho é sugar o sangue nosso de ao sangue nossa tirar o sangue arrancar as tripas tipo zumbi sabe então é isso que a seria faz nesse filme da seria predadora ela faz um terror com os homens lá esse filme pessoal tem umas cenas lá meio louca lá mas mas a maioria dos filmes de terror tem né então essa imagem que estão vendo no vídeo é a imagem da seria predadora do filme seria predadora em ação só que eu coloquei algumas cenas aqui só vou contar o expor não vou contar para vocês o expor não vai ficar tranquilo então esse filme mostra a iara que seria não da nossa lenda né tá seria em ação só que não no alto mar mas sim uma forma de de diferente diferente tá mostra ela é seduzindo os homens vai fazer totalmente ao contrário da lenda ela vai matar esses homens de uma forma bem pior do que a nossa lenda conta é porque nossa lenda conta ela leva para o fundo do mar né a gente ninguém vê o que ela faz com esse homem mas nesse filme a a seria a iara né que vai ser outro nome também que vai ser dado no filme vai fazer de uma forma que vocês vão ver uma forma diferente ela vai fazer a mesma coisa que além da conta mais de um jeito diferente então quem não assistiu esse filme da seria predadora assiste se eu não me engano esse filme tem no youtube e também tem para baixar nos sites aí acho que o mega filmes comando filmes tem esses sites aí tem esse filme lá para baixar seria predadora tá eu vou deixar com vocês agora o treino desse filme para vocês verem melhor porque eu tô falando para vocês do fim mas vocês devem estar entendendo muito bem né vocês vendo três vão ver essa forma diferente de ara em ação tá eu vou por aqui o treino para vocês para vocês vão ficar pouco caça no youtube tá bom deixe seu like aqui para aumentar o volume do canal né deixa aqui nos comentários para ver o que vocês acharam do vídeo e eu vou ficando por aqui até o próximo episódio do cine lendas o que vocês acharam do vídeo e eu vou ficar com vocês We'll probably getchiam This is a bad idea Where the hell are we? Don't lose him Whoa 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 He's turning Follow him Oh s*** Welcome Yes Happy Tag party Ladies and gentlemen We have some first timers With us tonight What do you call this? Murder O que você quer? Uma coisa boa. Uma coisa boa. Uma coisa boa. Joga! Você está fechado? Você está fechado? Vamos. A parte. Apera a porta! Vamos! Vamos! O que está acontecendo? Quem é isso? Ela quer uma garrafia, mas algo mais. Ela me pertence a mim Eu gosto de você Eu gosto de você